Confesso, hoje estou muito feliz, porque hoje vou receber esse trio que tem um carinho e um respeito muito grande Quantas duplas sertanejas, quantos trios que existem hoje no mercado se inspiraram nesse trio Esse trio gente, fez história na música sertaneja, é sucesso desde os anos 70 Vocês aqui do auditório, vocês de casa, quero que vocês recebam de pé os nossos ídolos dos anos 70 E os ídolos dos anos de hoje, com vocês, para dar uma hora de um melhor show sertanejo Carlito, Baduí e Taquinho Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar E gostar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Ai, ai, ai Mulher, mulher Perdição de minha vida, está sem esta mulher Esta mulher que adoro, não posso te esclarecer O amor sendo secreto, só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida, está sem esta mulher Ai, ai, ai Seu negro morre, queridinha Primeira vez que te vi, meu coração balanceou Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida, está sem esta mulher Mulher, mulher Verde, mulher Dentroza da minha vida, está sem IT Arresquei a minha vida, está sem esta mulher A fibra, mulher O nosso programa...